Olá pessoal, tudo bem? Salim Tosta, canal STTV Multiplataforma, aqui na Naturaltech Brasil. Hoje estive nesse grande evento que aconteceu aqui no Aembi, o primeiro dia de evento. É uma feira onde você vai encontrar diversos produtos veganos, você vai encontrar chocolates, vai estar encontrando bebida, chás e tudo que é natural. Então hoje vamos entrevistar empresários, vamos estar entrevistando pessoas que estão vindo comprar, que estão no seu dia a dia. Então antes de começar esse programa eu quero pedir para você que não é inscrito no canal, que se inscreva, aperte o sininho das notificações, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, porque esse programa está sensacional. Eu sou Salim Tosta e este é o canal STTV e o programa está começando. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho esse chocolate extraordinário. Marcos, boa tarde, muito obrigado pela sua entrevista aqui no canal STTV. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito da Genebra Chocolates. Boa tarde, Salim. Prazer receber vocês aqui. Boa tarde para todo mundo. A Genebra Chocolates é uma empresa de 40 anos no mercado. Nós desenvolvemos produtos com alta qualidade e alta saudabilidade. Temos produtos com açúcar, mas aqui para a feira em especial nós desenvolvemos produtos zero açúcar com leite de coco e alto teor de cacau, que é muito importante para a vascularização do nosso corpo. O sem açúcar é próprio para pessoas que não podem consumir açúcares e glicose. E o vegano, que é feito com leite de coco ou só com cacau, que é para quem não quer consumir nenhum tipo de proteína animal. Atendemos a várias necessidades do consumidor, como também podemos fazer marcas próprias. Sim, nós produzimos o chocolate desde o líquor de cacau. A Genebra está no mercado há 40 anos, no mesmo endereço, lá no Bom Retiro. Nós temos um parque industrial de 2.400 metros, Salim, e estamos há 40 anos no mercado. Nossa indústria, como eu te falei, já está lá no Bom Retiro. Tem uma loja que você pode visitar, tomar um café, conhecer toda a nossa linha de produto, porque além de loja, é um showroom também. Maravilha. Marcos Paulo, essa feira é uma feira muito grande, muito importante para a América Latina. Qual é a sua visão para a sua marca participando desse evento? Estamos na quarta edição da Naturaltech. Viemos de 2018, 2019, tivemos a pandemia, fizemos em 2022 e agora em 2023. Nós estamos sempre dobrando o tamanho. E é muito importante, porque esse ano estão sendo esperados mais de 60 mil pessoas na feira. A gente tem uma expectativa de crescer praticamente acima de 20% nesse evento. Maravilha. Muito obrigado pela sua entrevista, sucesso nessa grande feira e até a próxima. Obrigado, Salim. Eu estou à disposição, eu estou esperando todo mundo aqui vir conhecer o stand, vir participar dos sorteios, vir conhecer os produtos. Pode ser diabético, pode ser vegano, pode também gostar de açúcar. Aqui a gente atende todos os públicos. É só gostar de chocolate. Galera, é isso aí. Vem você também para a Naturaltech, vem conhecer aqui o stand da Genebra, que está lindo, está maravilhoso e você vai conhecer chocolates fantástico. Canal STTV na Naturaltech 2023. Tchau, tchau. Canal STTV na Naturaltech 2023. Hoje eu estou aqui na frente da Genebra Chocolates. Aqui do meu lado se encontra o Gesiel, ele que é gerente comercial. Gesiel, muito obrigado pela sua entrevista. Fala um pouquinho para a gente da Genebra Chocolates. A Genebra Chocolates, ela é focada em produzir chocolates de altíssima qualidade, tá? Tanto que o nosso produto, ele só tem apenas três ingredientes na linha 70%. Massa de cacau, manteiga de cacau, açúcar ou adoçante. E no ao leite, ele tem quatro ingredientes. Adiciona ao leite. Então é um produto altamente qualificado para atender um público exigente. É, Gesiel, hoje a gente está em uma feira natural. Muitos aqui são veganos. Hoje, vocês trouxeram todos esses chocolates que nós temos aqui. São direcionados para os veganos? Vocês fabricam chocolates veganos? Nós fabricamos os chocolates para atender uma amplitude total do público. Os veganos têm, sim, conosco uma grande variedade de produtos, na linha 70%, totalmente isento de leite, não tem contaminação. Um produto de altíssima qualidade, dá para aproveitar muito. Vem para cá! E deixa eu te falar, qual que é o carro-chefe de vocês? Qual que é o chocolate mais gostoso, assim, na sua opinião, assim, e o que tem mais saída aqui na Genebra? Banana Passas, coberto com chocolate 70%, zero açúcar. Show! Vem conhecer! Galera, é verdade, ontem eu comi esse, é um carocinho de chocolate que ele é banana com passa, né, Gesiel? É uma delícia! Isso mesmo, é um pedaço de banana passa, coberto com chocolate, meu, você não acredita no sabor que isso tem. E é muito engraçado, Gesiel, que eu estava degustando e estava pensando, se você não falar que ele é um chocolate direcionado para o vegano, você não percebe nem a diferença, porque ele é igualzinho ao chocolate que a gente costuma comer, que vem com leite, que vem com aquelas misturas um pouco gordurosas, é igualzinho, não tem diferença. Não, a diferença não existe porque é um produto trabalhado, ele não tem acidez, ele é um produto totalmente isento de acidez, então ele é suave, macio, deixa aquele paladar agradável. Quando você degustar, você só quer uma coisa, comer de novo. Gesiel, muito obrigado, sucesso nessa grande feira e gratidão. Obrigado a você, pessoal. Vem pra cá, vem degustar. Pessoal, vem pra cá, a feira Naturaltech está show de bola, aqui a Genebra, ela está no G8, corredor G8. Vem pra cá, participa e vem comer esse banana com passas que é uma delícia. Canal STTV na Naturaltech 2023. Na Naturaltech 2023, estou aqui na frente da Genebra Chocolates, do meu lado se encontra a Marina, ela que veio visitar a feira e está se acabando no Chocolates. Marina, muito obrigado pela sua presença aqui no canal STTV. Eu queria que você falasse um pouquinho do evento, o que você está achando do evento? Eu cheguei há pouco tempo, não consegui ainda dar aquela volta geral, mas já consegui dar bastante olhadinha aqui nas coisas que valem a pena, né? Vamos dizer assim. Eu passei aqui no Genebra, não conhecia ainda, né? Vim pra uma indicação de uma amiga e já provei dos chocolates. Eu vi que você está ali se acabando, porque é o sonho das mulheres, né? Entrar numa loja de chocolate e se acabar no chocolate. Qual que você achou o mais gostoso e o que você achou da Genebra, até mesmo por ela estar vindo pra essa feira e estar trazendo chocolates veganos? Qual que é a diferença? Então, é isso que eu ia dizer. Eles me deram dois, pra experimentar dois copinhos, um com chocolate normal, e um com essa pegada vegano, sem lactose e tudo mais, e eu não conhecia. Mas eu comi, vou dizer que eu gostei mais desse do que o do normal. Achei excelente. Não conhecia, mas passou a ser parte agora dos meus chocolates à Genebra, com certeza. Vai levar o gosto pra casa? Com certeza. Muito obrigado pela sua entrevista, sucesso nesse grande evento e sucesso sempre. Obrigada. Salim Tosta para o canal STTV na Naturaltech 2023. Canal STTV na Naturaltech 2023. Aqui do meu lado eu se encontro com a Alessandra Cristina. Ela que veio fazer uma visita nesse grande evento. Muito obrigado pela sua presença no canal STTV. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua visita aqui na feira e das suas expectativas. Ah, a minha visita aqui na feira foi pra estar conhecendo mais a Genebra mesmo, que é um chocolate muito, muito gostoso. Tanto que a gente vai fazer alguns eventos bacanas com a minha irmã, que aquela ali é a minha irmã Adriana. E a minha joalheria também é do lado da minha irmã e a gente vai estar. Eu vim aqui pra conhecer mesmo e gostei bastante, bastante mesmo. Vim na feira nesse intuito. Você falou que você veio em intuito pra conhecer a Genebra. Isso. Você já degustou algum chocolate? Teve algum chocolate que falou, esse aqui é o chocolate que eu vou comer pro resto da minha vida? Sim, eu degustei sim. E o de banana é divino. Gente do céu. Esse vai ser pra sempre. É o amorzinho. Amei, gostei bastante daqui. Todo mundo que eu tô entrevistando tá falando que o banana com passos é o melhor. Nossa, todo mundo, não tem jeito. Inclusive ontem eu comi também e adorei. Nossa, que delícia. Não, é muito bom. Muito bom. Todo dia comi um... Não, com moderação, né? Pra não engordar, né? Mas vale a pena, vale a pena. Alessandra, me fala um pouquinho da sua joalheria. Você falou que você tem a joalheria. Fala um pouquinho. O que que você tem de diferencial? Onde que fica? Então, eu tenho uma joalheria na 9 de julho, né? Ela... O diferencial dela, nós somos fabricantes. Então, a gente faz peças personalizadas. Então, aliança, qualquer joia, qualquer coisa personalizada a gente faz. É bem bacana. Já faz mais de 12 anos que eu trabalho com isso. E a gente tá tentando até ver se a gente coloca algumas coisas de chocolate pra quando o cliente sentir esse sabor gostoso daqui da Genebra, que vai ser bem bacana. Vai ser bem legal. E assim, é ouro que a gente trabalha com energia, que tem tudo a ver também, né? Pedras preciosas. É tudo uma coisa mais natural, né? Na verdade, né? Vai pra essa linha de energia, né? Eu gosto bastante. Energia é tudo na nossa vida. Sim. Quem tem vontade de conhecer a sua joalheria? Redes sociais, endereço, telefone? Sim. É Madame Valentim Joias. E assim, o telefone... Depois se chama lá no Insta, que a gente tá no Insta. E aí é Madame Valentim Joias. É só chamar que a gente faz. Vai ficar lindo, maravilhoso. A gente faz várias joias personalizadas. É só dar um toquinho lá pra gente, que a gente faz a sua joia personalizada. Bem bacana. Muito obrigado. Obrigada a você. Sucesso nessa feira, sucesso no seu empreendimento, tá bom? Muito obrigada a você. Salim Tosta para o canal STTV na Naturaltech. Canal STTV na Naturaltech 2023. Hoje eu estou aqui com a doutora Adriana. Ela que vai falar um pouquinho do que ela tá achando nesse grande evento. Ela tá passeando e tá maravilhada com tudo isso. Doutora, muito obrigada pela sua entrevista. Queria que você falasse um pouquinho a respeito dessa feira. O que é que você tá achando? Qual que é a diferença que você tá achando dos produtos veganos ou não? Sim, essa feira, ela tá muito interessante. Com produtos, você vê que tem todo um diferencial pra esse público vegano, que é um público que eu também faz parte do meu universo, da estética, enfim, né? Então a gente tem que tá sempre antenado com o que tem de melhor nesse mercado. E questão de saúde, né? Tudo que promove saúde é muito bem-vindo. Então essa feira tá sensacional, né? E eu tô aqui prestigiando a Genebra, que é chocolate, assim, sensacionais, diferenciados. Então, assim, 70%, 80%, porque é o quê? É um percentual ali, né? Que quem tá mais antenado com essa questão de saúde, né? De promover essa parte da saúde, tá ali tudo casando. E o chocolate daqui é sensacional, gente. Vocês não podem perder. Muito bom, super indicto. Doutora, eu vi que a senhora tava degustando algumas delícias ali. Qual que a senhora achou, assim, o chocolate dos sonhos? Olha, eu sou suspeita pra falar, porque eu amei o de banana. É... Banana com passas, né? Nossa, sensacional. Eu amei. Já falei que eu quero super levar pra casa, pro meu filho, porque ele é total chocolatra, né? Então, é o que eu falei. Porque você acaba combinando essa linha do vegano, do natural, né? Da questão da saúde. Então, você consegue fazer, trazer produtos de qualidade pra casa, que nem eu tenho criança pequena. Então, eu tenho que pensar nessa questão do doce, porque eles não vivem sem doce. Então, eu tenho que tá trazendo ali produtos que, de fato, vai trazer uma qualidade pra eles. Então, perfeito. Já tô aqui fazendo a minha comprinha, já garantindo, é meu. Maravilha. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho da sua área de atuação, doutora. Bom, eu atuo com essa parte da estética avançada. Eu tenho um instituto, né? Onde a gente tem ali a preocupação de tá inserindo nesse mercado da estética avançada, que é um mercado que só tende a crescer cada vez mais, profissionais de qualidade, né? Profissionais com responsabilidade. Então, trabalho muito com essa questão de harmonização facial, harmonização corporal, né? Agora nós estamos com o lançamento oficial, que será em julho, dia 1 e 2 de julho, do Endolaser, né? Então, tudo voltado a essa parte do embelezamento. Por isso que eu falo que aqui, a feira, tudo se conversa, né? Uma coisa tá linkada com a outra. Então, são produtos que a gente tem que agregar ali nos nossos serviços, que nem um colágeno, né? Aqui tem N vitaminas importantes pra gente tá fazendo toda essa questão de um tratamento, né? Mas também no seu todo. Não só a parte visual, né? A estética ali, só a parte externa. E sim a gente se preocupar com a parte interna também, né? Prover saúde pros nossos pacientes. Então, o Instituto, ele tem essa preocupação de tá trazendo o que tem de melhor nesse mercado, né? Com certeza, pra que a gente consiga entregar pro público que procura e se preocupa com essa questão da estética e da saúde, profissionais qualificados. Maravilha. Doutora, a senhora comentou que vai ter um grande evento agora, no próximo mês, né? Sim. Quem tiver interessado nesse evento já tem que fazer inscrições, já tem algum endereço digital que a senhora possa fornecer. E pessoas que se interessaram por essa matéria e quer visitar o seu instituto, passa o endereço pra gente em redes sociais. Não, perfeito. Vou tá passando. Tem sim. É só entrar no Instagram, Instituto Adriana Rodrigues. E aí a gente vai poder tá dando toda uma assessoria, passando todas as informações detalhadas desse acontecimento que vai acontecer de A1 e A2, do lançamento do Endolaser Scoop. Então, assim, entra no meu Instagram, gente. Tem muita coisa boa lá pra vocês. Doutora, quer deixar uma mensagem? Quer deixar uma consideração final que você acha importante? Olha, eu acho que, assim, o momento que a gente vive hoje, a gente tem que tá se preocupando com o todo mesmo. Não é só a questão de você ver o lado financeiro e mais o lado humano. Eu acho que hoje o mundo tá pedindo que a gente tenha esse olhar diferenciado mais pra parte humana. Não só pra questão... Óbvio, financeiro é importante. Não vamos ser hipócritas, né? A gente precisa do financeiro. Mas não fazer ele como se fosse um carro-chefe. Não. Eu quero prover o melhor. Então, se eu quero me tornar uma pessoa diferenciada, um profissional diferenciado, eu tenho que pensar no meu paciente como um todo. O que eu posso trazer de qualidade pra ele? Então, é isso. Maravilha. Gratidão pela sua entrevista. Eu que agradeço. Sucesso nesse grande evento. Eu que agradeço. Salim Tosta para o canal STTV na Naturaltech 2023. Eu que agradeço. Hoje aqui do meu lado se encontra o Francis. Ele que é um grande profissional. Tá passeando na feira. Francis, muito obrigado pela sua presença aqui no canal STTV. Eu queria que você falasse um pouquinho do que você tá achando dessa grande feira. Olha, a feira tá incrível. Eu acho que tá trazendo bastante novidade hoje no mercado. Principalmente em produtos naturais. Eu acho que a gente tá entrando num novo conceito de saúde, de naturalidade. Então, a gente tá encontrando muitas coisas direcionadas a esse nicho profissional hoje no mercado. E você já conseguiu aí degustar alguma coisa? A gente vê que a grande maioria dos produtos são veganos. O que você tá achando de tudo isso? Eu tô achando maravilhoso. Inclusive, os sabores estão me surpreendendo bastante. Até mesmo porque quando se fala de um produto vegano, as pessoas acham que deve ser um pouco sem sabor, um pouco sem aditivos de substâncias. Mas as pessoas têm que perder um pouco desse tabu e entender que o produto natural também, além de dizer que ele consegue ser bastante saboroso, tá? França, fiquei sabendo que você é um ótimo profissional, que a sua área de atuação é bem legal. Tem alguma coisa a ver até com essa feira? Queria que você falasse um pouquinho pra gente. Então, eu sou cosmetologista e a gente trabalha também na área de cosmetologia, a gente trabalha com conceito de beleza, de cuidados da pele. Então, a gente tem um instituto hoje que a gente trabalha com grandes profissionais, prepara profissionais pra área de trabalho, na área de estética e da beleza. E é importante que os profissionais também frequentem as feiras pra conhecer não só os produtos cosméticos, mas também os produtos nutricionais que são de extrema importância. França, nós estamos aqui na Genebra Chocolates. Olha só que mesa linda, maravilhosa. Você já experimentou alguma delícia, alguma gostosura daqui? Olha, eu sou suspeito de falar porque eu já provei alguns chocolates na Genebra, por isso, são incríveis. Eles têm também chocolates veganos, saborosíssimos. Eu acho que as pessoas têm que passar aqui nesse estande, é um estande bem atrativo, que tem uns chocolates bem desenvolvidos, bem legais, uns sabores, gente, sensacionais. Não deixa a gente passar aqui pra conferir. França, gratidão pela sua entrevista. Muito obrigado, eu que agradeço. Salim Tosta para o canal STTV na Naturaltech 2000. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Para Chocolates, que é uma empresa espetacular, que fabrica um chocolate maravilhoso. Do meu lado se encontra a Ana, ela que foi a produtora de todo esse estande aqui, de toda essa beleza natural que você está vendo aqui. Ana, gratidão pela sua entrevista. Eu queria que você falasse um pouquinho da feira e depois você falasse um pouquinho do seu trabalho. Olha, a feira está maravilhosa, muito produto natural e a Genebra trouxe produto zero açúcar, zero leite, toda a linha de produto vegano. Isso é maravilhoso. Então, em cima desse trabalho que a gente fez com a Genebra, a gente resolveu fazer um estande que acolhesse as pessoas. Então usamos luz quente, produtos naturais, pra demonstrar que eles também trabalham com produtos naturais e veganos. E fala pra gente, Ana, assim, um segredinho. Qual que é o carro-chefe da Genebra? Olha, eu que sou chocólatra, vou começar a comer só chocolate zero açúcar, porque o da Genebra não parece que não tem açúcar. Parece que tem açúcar pra caramba, é uma delícia e não engorda tanto quanto os chocolates que tem açúcar. Então venha experimentar, que vale a pena experimentar o chocolate Genebra sem açúcar e tem um especial que é zero leite. Ele é feito com leite de coco. Então não tem leite, então não tem lactose, então é bem bacana. Vale a pena vir conhecer os produtos. Ana, eu dei uma volta aqui pelo estande e vi que ele tá muito bem montado, ele tá bem colorido. O que que te incentivou e o que te deu essa direção pra você fazer toda essa beleza aqui? Ai, é o chocolate. Chocolate é vida, é coisa quente, é alegria, é cores. Temos até flores que cheiram chocolate. Então tudo foi pensado pra dar um movimento maior e chamar a atenção do chocolate. Maravilha. Obrigado, Ana. Boa sorte nesse grande evento pra você e pra Genebra. Obrigado. Canal STTV na Naturaltech 2023. Música 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 Chegamos ao final de mais um programa do canal STTV. Hoje aqui na Naturaltech 2023. Essa feira maravilhosa. AMB. Hoje a gente entrevistou vários empresários. Tivemos aí contato com vários produtos, tanto veganos como os naturais. Uma feira maravilhosa. Hoje ainda é quinta-feira e essa feira vai até sábado. E eu queria convidar você pra aproveitar e vir pra essa feira. É sensacional. Eu sou Salim Tosta e você está no canal STTV. O canal STTV é um canal feito pra você. Tchau, tchau galera e até o nosso próximo programa. Música 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 Música